Olá a todos, eu sou o Adir Ferreira e bem-vindos a mais uma aula de pronúncia. Hoje nós vamos trabalhar com sons de vogal I e E. Eles são bem parecidos e às vezes podem causar um pouquinho de confusão. Mas antes, dá uma olhadinha no nosso guia de pronúncia aí na descrição, porque eu retirei esse próximo exercício do guia de pronúncia, que é muito, muito legal. Você tem que conhecer. Alright, let's continue. É o seguinte, a primeira coluna dessas palavras vão ter sempre o som do I bem compridinho. É um I. E a outra coluna vai ter o som mais curtinho. É. One. Beat. Bit. Two. Seize. Sis. Three. Cheap. Cheap. Four. Deed. Did. Five. Deem. Dim. Six. Deep. Dip. Seven. Each. Each. Itch. Eight. Feast. Fist. Nine. Feel. Fill. Ten. Feat. Fit. Eleven. He's. He's. His. Twelve. Heel. 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 Thirteen. Thirteen. Leak. Lick. Thirteen. Fourteen. Leap. Lip. Thirteen. Leap. Heel. 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 20. Reach, rich. 21. Reap, rip. 22. Seek, sick. 23. Seen, sin. 24. Sheep, ship. 25. Sleep, slip. 26. Steal, still. E por hoje é só. Muito obrigado pelo seu apoio. Você pode conhecer mais sobre o nosso Guia de Pronúncia no link na descrição. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, dá um like pra gente. Se você curtiu bastante, compartilha nas redes sociais com o seu pessoal. E se você não quiser perder mais nenhum vídeo, se inscreve no nosso canal, tá joia? See you next time!